Maíra Cardi foi detonada na web ao contar, nesta sexta-feira, 28 de junho, que está realizando o jejum de 5 dias ingerindo apenas água. Em seus stories do Instagram, Maíra disse, estou de jejum, apenas tomando água desde terça-feira. Três dias. Serão cinco desta vez. Ela continuou, quer saber como estou fazendo o jejum, por que estou fazendo, e por que estou contando os dias? Escreve para mim sua dúvida que mais tarde passo para responder todas. Nos comentários internautas alertaram que tal prática precisa ser acompanhada por médicos e que ela estaria sendo irresponsável ao falar do assunto de forma tão banal. E aí E aí E aí E aí